Bom dia, notícias de Coimbra mostra-lhe o aparato aqui junto à igreja de São Marto do Meio, na Praça do Comércio, em Coimbra, onde terá ocorrido nos últimos minutos uma tentativa de assalto. Para já o que conseguimos saber, junto da Polícia Municipal, uma vez que a Polícia de Segurança Pública se encontrava dentro da igreja, o assaltante estaria escondido dentro da igreja. Não foi possível ainda obter informações oficiais da Polícia de Segurança Pública, que se encontra neste momento a realizar os postimentos necessários a esta ocorrência. Estupunhas aqui no local disseram-nos que teria sido um homem que terá, ter-se-á tornado violento e tentado agredir pessoas dentro da igreja. Isto são relatos de uma pessoa aqui no local. Teremos de confirmar estes dados com a Polícia. O que podemos ver são duas ambulâncias, uma do INEM e outra ao serviço da Cruz Vermelha. Estamos a tentar apurar se há frios. O que é que se passa aqui? Estou em direto, está bem? Ah, pergunto. Estou em direto. Obrigada. A Igreja de São Bartolomeu, onde há minutos foi detido pela Polícia de Segurança Pública um homem que terá agredido ou tentado agredir pessoas dentro da Igreja de São Bartolomeu. Este é o relato do que ouvimos aqui, ainda não temos confirmação oficial. Está filmando? Do Inerme, aliás, corrigo, são duas ambulâncias ao serviço da Cruz Vermelha. Está também a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Municipal. A Igreja de Segurança Pública e a Polícia Municipal. Os profissionais da Cruz Vermelha estão já em arrumação dos meios. Vamos lá tentar obter uma declaração da Polícia de Segurança Pública acerca dos dados desta ocorrência. A circulação das pessoas continua. Normalizada aqui nesta Praça do Comércio, junto à Igreja de São Bartolomeu, em Coimbra. A Polícia de Segurança Pública vai agora tentar perceber junto da Polícia de Segurança Pública os dados mais precisos desta ocorrência, da qual terá resultado um detido. Voltamos ao Direto Logo, que tenhamos mais informações.